Seja muito bem-vindo ao canal e eu quero dar as boas-vindas para você que nos acompanha, para você que está chegando agora e para o seu coração. E agradeço a todos os amigos, parentes, nossos antepassados, cujo a força de vontade nos impulsiona a seguirmos em frente, com grande amor incondicional e dedicação. Agradeço a conexão e o trabalho que desenvolvemos através dos ensinamentos que recebemos e somos conduzidos a compartilhar com todos que assistem e nos apoiam, através de experiências incríveis, passinho por passinho, vivendo um dia de cada vez. E para nós, cada momento é único e muito valioso. Todos os dias nós temos a oportunidade de libertar o negativo, cancelar pensamentos, sentimentos e emoções destrutivas, limpando e abrindo campo para novas energias. E quando conseguimos perceber e enxergar novos mundos e infinitas possibilidades, tudo se transforma. E agora eu quero compartilhar com vocês uma das minhas experiências. Ontem pela manhã, um presente especial bateu na minha porta. Eu recebi um livro das mãos de um amigo muito querido, que também segue o nosso canal. E de vez em quando nós conversamos um pouco quando nos encontramos coincidentemente no condomínio onde moramos. Outro dia ele comentou comigo que está gostando muito do trabalho que estamos realizando e sobre os assuntos que abordamos aqui. Que para muitos brasileiros é algo muito novo ainda. Mas que ele particularmente já leu muitos livros e sente algo diferente, principalmente que vai além do que a nossa mente pode alcançar. sobre civilizações galácticas e seríamos muito limitados em acreditar que existe vida apenas aqui na Terra, não é mesmo? São infinitos universos e mundos dimensionais, civilizações que viajam pelo tempo, enfim. E ele nos deu todo o seu apoio e eu recebi com muito amor nessa manhã das suas mãos o livro Mensageiros do Amanhecer Ensinamentos das Pleiades de Bárbara Marciniac E é com muita gratidão que eu agradeço ao Marco pelo presente, apoio e carinho. Como Marco, muitas pessoas que seguem o canal e nos apoiam me procuram e algumas vezes conversamos por horas. Resumindo, nossas conversas ficam sempre muito interessantes. E, gente, todo esse carinho e apoio não tem preço. Meu coração sorri imensamente e sela mais ainda a confiança de que estamos no caminho certo. E agora, chega de milongas, como diz o Gaúcho aqui no Sul. E hoje eu quero compartilhar algo bem interessante que eu encontrei no início das páginas do livro que relata a experiência que Bárbara e o seu grupo tiveram desde 1990 com os pleiadianos, os P, como ela chama. E só agora isso está se mostrando mais para nós brasileiros. Então vejam o quanto ainda temos que evoluir nesse assunto. E como diz uma querida amiga, nós temos uma nave espacial que é o nosso cérebro e precisamos aprender como isso tudo funciona. Já que nos deram uma habilitação de carroça no Brasil. Chegou a hora de expandir e entender quais os botões que apertamos e o que precisamos aprender para conduzir de forma que acreditamos ser a melhor para a nossa vida e para todos. Bem, agora voltando para o assunto do livro, no início ela começa contando a sua experiência como escritora de uma revista e o seu sonho de escrever um livro e ela achava que como ela estava tendo contato direto com os pleiadianos, eles iriam falar o que ela tinha que escrever. e eles asseguraram a ela que eles não iriam ditar o livro e sim que ela teria que elaborar através do processo que ela escolhesse. E ela ficou intrigada com aquilo e eles disseram, se esse livro fosse simplesmente dado a você, você não passaria de uma empregada. Então pense, qual seria o esforço da sua parte? Ele será o nascimento de algo para você. O nascimento de um processo interior que consiste em uma forma toda nova de usar a criatividade. Então ela aceitou. Ok, e como é esse processo miraculoso? Perguntou Bárbara. Por onde começo? E eles responderam, você vai reunir todo o material usando apenas a sua intuição e este não é de forma alguma um projeto de raciocínio lógico. Usando a sua intuição, você será guiada e testada para ver se consegue começar e terminar um projeto sem que a sua mente lógica conheça as etapas sucessivas. Será um tremendo exercício para você. Você será transportada a um plano de consciência muito mais alto. Um local mais elevado de ordem, de confiança. e quando terminar e tudo o que tiver dado certo, você vai dizer, eu não sei como fiz isso. Não tenho a menor ideia. E a história vai mostrar que se você conseguir limpar as pessoas de suas informações pessoais, elas podem tornar-se cósmicas. O processo pelo qual passará nas próximas luas será muito intenso. Você vai viver o processo da iniciação à medida que for escrevendo. Vai ter que adquirir conhecimentos em determinadas áreas, nas próximas luas, e tudo isso está interligado. Bem, resumindo, era para ela escutar algumas fitas escolhidas pela irmã, de Bárbara, através da intuição, e ela deveria escrever apenas aquilo que ela sentisse pertencerem ao livro. Ela foi instruída a não usar nenhuma espécie de ordem, nem mesmo pensar como unir os trechos. Ela poderia apenas usar um código de uma a cinco palavras e um pouco de cor em cada página para categorizar as informações. E isso era tudo. Ela começou a captar a ideia, porém a mente lógica ainda tinha mais uma pergunta aos pleiadianos. Procuramos um editor antes que o livro esteja pronto ou ao menos avisar que estamos escrevendo o livro? Os pleiadianos responderam Em princípio, sim. Você pode anunciar que está começando o livro. A primeira vez que sentar para trabalhar nele, limpe a sua mesa e elimine qualquer vestígio de bagunça e desorganização da sua volta. tenha um espaço limpo com os cristais que irão assisti-la em seu trabalho. Aí então você pode fazer a oração de intenção dizendo anuncio que estou começando um livro nesse momento. Estou mandando esse aviso para quem for editor e para quem quiser participar da publicação dessas informações destinadas a servir da melhor maneira possível a quem delas necessitar. e a minha intenção que a pessoa que publicar este livro me descubra e venha até mim. E prometo estar disponível para que este conhecimento Acredito ter muito pouco a ver com isso. Esta parte não cabe a mim. Compreendo que estou enviando uma participação como se mandasse uma participação de nascimento e que a resposta chegará a mim. Acredito nisso. É isso. Ela será trazida para você. Lembre-se que o processo do qual participará é uma parte da história porque você vai descobrir algo sobre você mesma. Confiança é a chave absoluta. Trata-se de um compromisso e você vai aprender a se comprometer com quem você é sabendo que não fará forçada mas protegida provida que nada lhe faltará. Tudo acontecerá de acordo com as suas intenções. A sua parte nisso é estipular o que deseja e simplesmente deixar as informações fluírem. Este livro fará a sua própria ordem à medida que for aprendendo sobre si mesma e conseguir codificar determinadas informações você sentirá um sopro na sua mente. E queridos quando eu comecei a ler essa parte do livro eu reportei para todas as experiências que eu tive nos últimos anos a partir do momento que eu aceitei liberei deixei ir o que tinha que ir. Um dia um amigo disse Michelle perder é ganhar e essa frase e essa frase eu carrego comigo desde 2015 quando percebi que por motivos externos eu não estava seguindo a minha intuição então passei a segui-la 100%. Aprendi a me conectar com os meus museus interior superior e descobri que era perfeito não ter emprego porque eu teria tempo para cuidar de mim dos meus amados viver conectada com as coisas que são importantes para mim amor espiritualidade conhecimento natureza humanidade e a nossa amada terra Gaia Em 2016 passei a ter mais sonhos lúcidos e sentir conectados meus chakras da coroa terceiro olho através de técnicas de respiração reiki meditação telepatias ouvir o subconsciente cristais entre outras Em 2018 escrevi o meu primeiro livro e em 2019 passei a sentir e receber mais intensa e forte a conexão dos nossos irmãos pleiadianos onde hoje dedicamos com muito amor nosso trabalho a todos vocês que acompanham o canal SOS por Gaia meu livro já está escrito porém apenas aguardando o momento certo para publicá-lo bem queridos o vídeo de hoje é dedicado especialmente as pessoas que tentam encontrar as respostas no exterior achando que alguém vai ter o poder de responder seus questionamentos seus milhares de porquês e não apenas você tem a chave para as respostas que tanto você procura e elas serão respondidas por vocês mesmos à medida que você vai passando pelo processo de expansão da consciência um passo por vez autoconhecimento autoaceitação perdão autocura um dia um dia de cada vez apenas esteja aberto e siga sua intuição perceba sinta gratidão por assistir esse vídeo compartilhado com muito amor por michelle vernier beijo no coração e um abraço afetuoso e amoroso a todos que seguem o canal em especial para o marco a janice aline joana carol luana lex beatriz ariel enfim gente a todos que seguem o canal infelizmente não temos como falar o nome de todos mas sintam a minha imensa gratidão a todos os mais de 13 mil inscritos do canal e se você gostou inscreva-se no canal clique no sininho para receber a notificação de novos vídeos contribua com a nossa comunidade deixando seu comentário é muito importante para o desenvolvimento e para o crescimento do canal curta compartilhe quanto mais você curtir e compartilhar e permitir dar a sua gratidão assistindo os anúncios é muito importante para nós para que possamos continuar proporcionando conteúdos gratuitos e levando a nossa mensagem para o mundo desejamos muito amor muita paz muita luz bênçãos para a sua vida e de seus amados